Aô, busca boa! Quando prazer, satisfação, cantar com o Mauro Almeida Deixa comigo, Ed Carvalho É um prazer cantar com vocês, página de jornal É que nós dois não existe mais amor Há muito tempo que tudo acabou Pra que forçar a barra? Não adianta viver de aparência É tudo errado, vai se parar e pensar Pra que viver assim? Insistir no erro é por raridade Não ainda em busca da felicidade Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Que vida a dois é essa? Que estamos vivendo O que tá nos prendendo Se não existe amor Que vida a dois é essa? Isso não é vida Eu já tô decidido Se você não vai, eu vou Direto de Paratinga, na Bahia O nome dela é Mauro Almeida Muito obrigada pelo convite, Ed Carvalho Estamos juntos Estamos juntos, garoto Estamos juntos, garoto Estamos juntos, garoto Metemos dois, mas existe mais amor Há muito tempo que tudo acabou Pra que forçar a barra? Não adianta viver de aparência Tá tudo errado, vai se parar e pensar Pra que viver assim? Insistir no erro é por raridade Não ainda em busca da felicidade Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Que vida a dois é essa? Que estamos vivendo O que tá nos prendendo Se não existe amor Que vida a dois é essa? Isso não é vida Eu já tô decidida Que você não vai, eu vou Que vida a dois é essa? Que vida a dois é essa? Que estamos vivendo O que tá nos prendendo Se não existe amor Que vida a dois é essa? Isso não é vida Eu já tô decidida Que você não vai, eu vou Que vida a dois é essa? Tchau, tchau.